Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. Em Campos, o SOS Coração, nossa missão é cuidar das pessoas, está a todo vapor. Na madrugada do último domingo, dia 5, mais uma vida foi salva pela equipe de Hemodinâmica, que entrega o projeto, que em tempo hábil conseguiu reverter o quadro clínico da paciente, que deu entrada na emergência do Hospital Geral de Guarulhos com forte dor toráxica, sendo prontamente atendida e transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Campos. Este foi o segundo procedimento desde o lançamento do projeto, feito pelo Prefeito Vladimir Garotinho e pelo Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luizinho, na última terça-feira, dia 28. Uma das mais importantes bandas de rock de todos os tempos, a Call the Policy, encerrou a programação do Festival Lagoa Rock neste último domingo, dia 5, na Praia dos Cavaleiros, em Macaé. A estimativa é que 30 mil pessoas tenham assistido o último show da turnê da banda no Brasil. Durante quatro dias, o evento recebeu bandas consagradas desse gênero musical, além de artistas locais que abriram as apresentações. Investimentos em infraestrutura estão sendo realizados pela Prefeitura de Quissamã em diversos bairros da cidade. São mais de 40 milhões de reais em obras, com a melhoria da qualidade de vida de todos os moradores. Na última semana, a Prefeita Fátima Pacheco visitou canteiros e acompanhou as ações das equipes das Secretarias de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. A Prefeitura de São João da Barra realizou a Caravana da Cidadania no Sabonete, 5º distrito da cidade. A atividade ocorreu no último sábado, com a participação da Prefeita Carla Caput. Durante a ação, os cidadãos de Sabonete e localidades vizinhas tiveram acesso aos serviços do PROCON, Assistência Jurídica Municipal e Programas de Prevenção da Secretaria Municipal de Saúde, como Hiperdia, Combate ao Tabagismo e DST-AIDS. A Prefeitura de Itaperuna segue realizando um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. As ações acontecem em pontos estratégicos de bairros e distritos. Uma das novidades é a utilização de um aplicativo que possibilita o monitoramento da presença das fêmeas do Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, chikungunya, zika, febre amarela, entre outras doenças. Através desse mapeamento, possíveis pontos onde foram detectados a presença do mosquito, é possível ampliar as ações de bloqueio focal dentro das casas, perifocal no quintal e o BV no carro fumacê. A metodologia desenvolvida e implementada no aplicativo é pioneira em todo o estado do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Varissaia realizou na última segunda-feira, no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura, uma capacitação do programa Saúde com Agente do Ministério da Saúde. O curso foi voltado para os agentes comunitários de saúde. O programa foi criado para fortalecer a política de atenção básica do Sistema Único de Saúde, por meio da formação ampla dos agentes comunitários de saúde. Na última sexta-feira, dia 3, a Prefeitura de Laje do Murié inaugurou a primeira UBS PET, Ponto de Atendimento à Saúde Animal. O prefeito Netinho esteve presente e falou das melhorias que em breve o município receberá e que pretende trazer um castramóvel para a cidade. A veterinária doutora Antoine pontuou a importância da UBS sobre a medicina veterinária estar ligada à saúde pública. Para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!